Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado porque você está aí para ouvir aquilo que Deus tem a dizer a você. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 23, os últimos versículos, versículos 5 e 6. Lá está escrito assim, Hoje eu quero começar a falar com você, de trás pra frente, desse finalzinho do versículo 6, pra depois chegar ao versículo 5. Mas, de toda essa mensagem, eu quero que você grave isso aqui. Tem muita gente que vai ter que desistir de te ver no chão porque Deus vai te levantar e ainda abater os seus inimigos. Tenha certeza disso. Porque, a partir do momento que você se colocou como ovelha do pastoreio desse pastor, o pastor do Salmo 23, saiba que esse pastor cuida, cuida bem das suas ovelhas. Como eu estava dizendo, eu quero falar primeiro do final pra gente voltar ao versículo 5. Você viu como que termina esse Salmo? O salmista diz, No tempo em que este Salmo foi escrito, Deus, ele se manifestava num determinado local. Era no templo. Antes no tabernáculo, depois no templo. No templo, havia três repartições. A maioria do povo ficava na primeira repartição, que era o átrio. Depois, havia um grupo de pessoas selecionadas, que eram os sacerdotes, os religiosos, que ficavam na segunda repartição, que era o santo. Já era um local um pouco mais privilegiado. Agora, o local onde Deus se manifestava de fato, esse era um local reservado a apenas uma pessoa. Quem era essa pessoa? O sumo sacerdote, que depois de um ano de preparação, podia-se achegar a esse lugar para levar o sacrifício do povo no altar do Senhor, na repartição que se chamava Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos. O que dividia esse lugar, o Santíssimo Lugar, do Lugar Santo, que é onde ficavam o maior número de sacerdotes e religiosos, era um grande véu. Especialmente aqui no Ocidente, quando nós ouvimos falar de véu, a gente sempre pensa naquele véu que também é conhecido como o véu da noiva, que é apenas um pequeno tecido, ou um tecido bem fino, que inclusive pode facilitar para que a noiva continue enxergando por entre aquele tecido, não é? Aquele véu que fica ali na noiva, ou o chamado mosquiteiro dos berços de bebês. Mas o véu que havia para separar o santo lugar do santo dos santos não era esse tipo de véu. Alguns estudiosos dizem que este era um pano com 72 dobras. Um pano, um tecido, com 72 dobras. Então, era uma grande cortina muito, muito espessa. Só que quando Jesus Cristo se entregou como sacrifício na cruz, quando ele estava pronunciando as suas últimas palavras no alto daquela cruz do Calvário, diz os evangelhos que o véu do templo se partiu de alto abaixo. Então, se fosse nos tempos de hoje partir um véu até uma criança faz isso. O véu de hoje. Mas não aquele véu do templo que era uma cortina muito, muito espessa. Especialmente para ser partida de alto abaixo. Isso fica claro que Deus foi quem partiu esse véu tirando a separação que havia entre o homem e ele oferecendo o livre acesso do homem para ele. Mas, antes de Jesus cumprir esse sacrifício, o salmista que escreveu o Salmo 23, para estar em contato com esse Deus, para estar na presença desse Deus, ele precisava ir ao templo, ele precisava estar no lugar chamado Casa do Senhor. E ele diz que ele habitaria na Casa do Senhor para todo o sempre. Aqui é uma espécie de profecia. Não é que o salmista pegaria a sua cama, colocaria lá no Santíssimo Lugar ou no Santo Lugar ou no atrio do templo e fosse morar, dormir lá. Não é isso. Ele fala e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre. É uma linguagem poética figurada de alguém que está profetizando sobre um tempo, sobre uma condição na qual ele vai chegar onde ele estará sempre com Deus. E a boa notícia que eu trago para você, meu irmão, minha irmã, que me ouve agora, esse tempo se cumpriu e isso hoje é possível. É possível você habitar plenamente, incessantemente na Casa do Senhor. Sabe por quê? Esse Senhor fez de você a casa dele. Fez de você a morada dele. O lugar onde ele, por sua livre e soberana vontade, escolheu habitar. Isso não é maravilhoso? Você não tem mais que cruzar rios, estradas, mares para poder chegar a um lugar onde Deus se manifesta. Não, esse Deus se manifesta aí dentro de você, no seu interior. Você pode agora, dobrando o seu joelho no teu quarto, experimentar a presença de Deus. Porque você é casa de Deus. e sendo você habitação de Deus, você acha mesmo que Deus não vai proteger a sua casa? Ei, você pegou aí? Você acha mesmo que Deus vai ser desmanzelado com a casa dele, com a habitação dele? É claro que não. Ele vai te proteger. Ele vai te proteger e te livrar de todos os seus inimigos. Se tem gente querendo ver você fracassar, cair, se despedaçar, esse pessoal vai ter que pôr a barba de molho e esperar por muito tempo porque Deus vai te levantar. Abater os seus inimigos. E você verá o cumprimento dessa promessa onde ele estará preparando uma mesa na presença dos seus adversários. E eu quero antes de convidar você para orar, destacar aqui três características importantes desse pastor do Salmo 23. A primeira delas é que esse é um pastor misericordioso e que na mesma medida que ele nos estende à destra da comunhão e da misericórdia, ele também despede de mãos vazias aqueles que querem nos derrubar. Você lembra da situação da mulher que foi apanhada em flagrante adultério que foi registrado lá em João capítulo 8 a mulher pecadora? Pois é, aquela mulher estava com a sua sentença de morte decretada, mas diante de Jesus essa mulher recebeu nova vida, nova chance e aqueles que estavam como inimigos dela, como adversários dela, foram despedidos de mãos vazias, voltaram para casa envergonhados e frustrados porque o pastor do Salmo 23 é misericordioso com os fracos e oprimidos. A segunda característica desse pastor é que diante do nosso maior inimigo nessa vida que é a morte, ele também se faz poderoso porque ele venceu a morte e aquele que venceu a morte pode também restaurar a vida assim como ele restaurou a vida ao filho da viúva de Naim a filha de Jairo ao seu amigo Lázaro se para nós o maior inimigo é a morte até para esse inimigo para esse adversário o nosso Deus o nosso bom pastor ele é poderoso para vencer e a terceira característica é seja qual for o seu inimigo suas lutas suas limitações a bondade desse pastor é suficiente e capaz para nos dar força para que nós não venhamos desistir nem desanimar mas que nós continuemos firmes caminhando e triunfando eu quero orar com você agora vamos orar querido Deus pai maravilhoso santo e poderoso nós queremos ser ovelhas do teu aprisco do teu rebanho do teu pastoreio querido bom pastor precisamos da tua intervenção em nossas vidas precisamos do teu cuidado sobre nós precisamos que o senhor esteja nos livrando dos nossos adversários que o senhor nos livre dos nossos inimigos que querem nos derrubar que o senhor estenda tua mão e ajude nos a vencer todos os desafios todos os nossos adversários seja a enfermidade que teima em nos querer tirar a vida tirar a vida dos nossos entes queridos das pessoas que são especiais para nós que o senhor possa nos livrar desse inimigo seja uma crise financeira que nos tira a paz nos tira o sossego o recurso e às vezes nos faz nos sentir humilhados impotentes frustrados que o senhor mande embora da nossa vida esse espírito de escassez de miséria e que o senhor dono do ouro e da prata capaz de fazer surgir aquilo que ainda não existe que o senhor possa abrir para nós caminhos no deserto que o senhor possa nos abrir portas e oportunidades senhor eu peço também pelas famílias pelos relacionamentos casamentos que o senhor estenda tua mão e ajude essas pessoas a ter a tua divina proteção que essas famílias possam estar debaixo do teu pastoreio que o senhor esteja cuidando de cada um de nós que o senhor também traga livramento para todos aqueles que enfrentam perigos de morte meu deus estenda tua mão para sarar curar para libertar aqueles que estão aprisionados ao vício às drogas ao álcool aos jogos senhor liberta essas pessoas da escravidão do pecado e conduza essas pessoas ao teu aprisco querido e amado bom pastor nós agora te oferecemos a nossa vida para que o senhor guie para que o senhor nos abençoe para que o senhor nos ajude e tudo tudo que acontecer em nossa vida sirva para glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome amém louvado seja Deus eu tenho um pedido para te fazer lembre-se de enviar essa palavra para 23 pessoas e você que recebeu essa palavra faça o mesmo envie para 23 pessoas e você verá coisas maravilhosas de Deus na sua vida lembre-se de deixar o seu gostei por favor inscreva-se no nosso canal ativa o sininho para você receber todas as notificações e se você quiser acompanhar uma campanha ao vivo hoje eu estou ao vivo às 6 horas da manhã horário de Brasília às 6 da manhã horário de Brasília aqui no canal com a nossa campanha 12 dias de oração por 12 meses de bênçãos é um ano todo abençoado por Deus em nossas vidas ore comigo hoje ao vivo às 6 da manhã na nossa live no café se você tiver tempo para ver um vídeo eu quero indicar esse vídeo aqui que está aparecendo no final clica aqui para você acompanhar esse vídeo e que o Senhor te abençoe muito hoje e sempre fique com Deus estou indo com Ele também